Bem-vindos a mais uma review sem planejamentos foda, tudo soma, véi. Hoje a gente fala de Slime data em sei lá o que, sei lá o que. Por que? Porque nós estamos na segunda temporada. E eu gosto de falar de anime mesmo. Quando eu peguei pra reviver esse anime, eu revi, eu lembrei, caralho, esse anime tem muita coisa que eu lembrar. Beleza. A história do anime basicamente é que o cara é morto e ele é revivido. Como no Slime. Vamos reduzir muito, sabe? Porque agora eu vou falar em pedacinhos. Eu separei em alguns arcos do anime pra comentar separadamente sobre cada arco. E no final eu falo, ah, gostei e não gostei. Foda-se, é isso que eu vou fazer. Planejamentos foda. No começo, eu chamei como comecinho. O anime começa com a facada do protagonista e ele acaba fazendo alguns pedidos durante a morte dele. E isso acaba fazendo ele se encarnar com Slime com alguns poderes e habilidades específicas. Bem perdido, a única coisa que ele podia fazer era comer umas pontinhas de cura. E depois se comeu as pontinhas de cura, ele descobriu o que era o plantinha de cura, porque ele não conseguia ver. Ele comeu, aí ele perguntou o que era aquilo, aí uma voz na mente dele responde. Além disso, ele cobrou umas pedrinhas mágicas e alguns bichos do mal. E nisso ele vai se ganhando novas habilidades, por exemplo. Ele esqueceu, como eu disse, ele ficou em portezinhos e acabou encontrando o dragão Tsundere, que essa é a classificação do dragão. Não é o dragão Tsundere, é o dragão do Pentaval, esqueci um dele. Que é engraçado, as cenas que ele ensina a ver as coisas e que ele... É bem engraçado as cenas dele porque ele é realmente um dragão Tsundere e eu morro de rir das cenas dele. Eles vão ficar amiguinhos, o Rimuru e ele, o Rimuru é o slime. O Rimuru devora ele, entre aspas, pra tentar salvar da prisãozinha que ele tava, porque ele quer descobrir um jeito de liberar ele depois. Então, não foi ingerido assim pra sempre, digamos assim. E nisso a gente conheceu o nosso protagonista, que é o Rimuru. Ele é muito divertido e engraçado. E aí eu gosto dele, do jeito que ele vai pensando e avançando nas coisas. E nisso, depois que ele sai da caverna, a gente tem um segundo arco, que é o começar a cidadezinho. Esse é o nome do arco, pra mim. Essa é a minha visão de arco. Rimuru, ao sair da caverna, acaba conhecendo o nome de goblins e acaba virando o protetor deles. Derrotando barra virando o novo líder de uns lobos que estavam atacando esses lobos. Depois disso, ele deu o nome para os goblins e para um dos lobos e acabou desmaiando. Nesses três dias que ele desmaiou, ficou três dias inconsciente, o pessoal começou a evoluir e eles começaram a tentar fazer uma cidade própria. Precisaram de um humano foda, eles ficaram bombados. Mas precisavam de um guerreiro, de um artesão, etc. E foram os anões, deu umas merda lá e eles voltaram com quatro anões que ajudaram. Resumo, ele foi nos goblins, os goblins assentaram os lobos, ele resolveu os problemas dos lobos. Ele virou o líder dos goblins e dos lobos, ele começou uma cidadezinha e ele desmaiou. Quando ele voltou, ele viu que estavam tendo problemas na cidadezinha. Porém, ele começou a fazer regras pra dar certo. Porém, ele viu que ainda precisava de gente pra construir casa, roupas e armas. E isso aí foi nos anões. Indo nos anões, ele conheceu o Kainha lá e os irmãos dele. Não sei se são realmente irmãos, mas aí deu umas merda lá de briga com o rei. E aí o anão foi expulso junto com o Rimuru e eles acabaram ficando amiguinho. E os anões que eram fodas viraram trabalhadores pro Rimuru. E eles começaram a desenvolver a cidade. Nisso a gente conheceu o Rigurjo, que é o velho bombado, que é o cara que foi da cidade. Aí tem o filho dele também, que é um cara bem legalzinho. Com um personagem legal, não lembro uma dele, perdão. E os três, os quatro anões. O Ferreiro, que é o bai legal. E o cara que não fala, que ele sempre não fala e o Rimuru sempre fala... Ah, sabe o que você vai falar? Eu acho engraçado. E os outros dois que são dispensáveis, porque não são tão engraçados ou marcantes, na minha opinião. Em seguida a gente tem o arco do Daifrit. Que fala sobre a personagem que no Reino dos Anões o Rimuru viu, que é a mulher da vida dele, algo assim. Uns humanos vão pra cidade por um acidente. E dentre eles tem uma garota que tem um demônio adornecido em um dado. E óbvio que ele vai despertar, ele desperta. Rimuru ganha dele no easy, porque ele é literalmente imune de fogo. E o demônio é totalmente poder de fogo. E o Rimuru ganha dele facilmente. E o Rimuru devora ele e ganha os poderes do Ifrit. Nesse momento ele conhece a Shizu, que é a heroína do fogo. E os três cavaleiros. Os três cavaleiros são bem engraçados, apesar de não lembrar um deles. Que é a garota de cura, o Ladino e o guerreiro. Eles são bem engraçadinhos, as cenas dele. E a Shizu ela é bem legal, o tempo de tela dela é bom até. Faz você adquirir um carinhozinho pra ela. E quando ela é devorada pelo Rimuru pra ela ir em paz, é uma cena bem tristezinha até. E o Rimuru ganha o poder de poder virar um corpo. Tem spoiler, só lembrando toda a review. Deixando bem claro. Bem, continuando. Depois tem o arco do Chegada dos Ogros. Que chegam os Ogros. Logo depois da putaria do Ifrit e tal, fica mais calmo. Aí chegam os Ogros com o prelúdio do próximo boss, vamos dizer assim. Que é o... Olha que desastre, lembrei. Bem, ao receber o nome... Os três Ogros sem saber os nomes deles. Eles viram... Majins? Não. Kaijins. Eles viram pessoas gostosas. E é isso. A minha única preocupação com a transformação deles é porque eles perderam as faixinhas no olho. Eu achava legal. O único que ficou foi o líder deles. Mas aí... Eu gostava deles terem umas faixinhas no olho, embaixo do olho, assim. De pintado vermelho. Eu acho que eles podiam ter mantido. Mas é só no pinto. Aí, hein. Depois tem... Aí que a gente é conhecido. Os cinco Ogros. O Ninja lá. Eu não vou lembrar o nome de Ninja. Me perdoe. O Ninja é legal. Ele parece porco. Mas ele é tipo... O estilo Sasuke também. Ele é legal. Aí tem o vermelho. Que é o líder. Ele é mais... O famoso personagem com emoções a fundo da pele. E ele é bem legal. Tipo... Tem algumas cenas de comédia com ele mais pra frente. Engraçado. O velhinho. O velhinho é engraçado porque ele fica batendo os outros. Ah... Não são seis Ogros. Não são cinco. O cara que vira um ferreiro. E é isso. Ele só vira um ferreiro e nunca mais ele aparece na tela. E basicamente é isso que ele faz na vida dele do anime. Por enquanto começo. Vamos ver assim. Ok. Além dela tem a princesa lá. Que é a irmã mais nova do... Do... Do vermelho. Que... Ela é legal. Ela é fofa. Mas... Ela é meio normal. Vamos ver assim. Não tem nada demais. E por último tem a... Que vira secretária dele. Que é a... Que é a minha waifu favorita desse anime. Que é a... Por qual nome dela? Eu tô lembrando que o nome da... É Shuna. É a de... 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 De rosa. E ela é a... Xion. Lembrei. Ela é a Xion. Aí... Ela é... Ela é bem legal. Eu gosto dela. Ahn... Depois a gente tem o arco do Orc Disaster. Que a gente teve o prelúdio na parte passada. Que... Um exército de Orcs tá... Derrotou os... Os Ogros. E isso é bem estranho. E nisso a gente descobri que o Orc Disaster é tipo... Um... Um Ogro muito puto. Que tá fazendo o exército... Deles. De muitos Orcs. Avançarem pra dominar a floresta. E tipo... Os Orcs. Se um deles morre. Eles comem o Orc. E eles ficam mais fortes. Então tudo que eles comem eles vão ficando mais fortes. Então por isso que eles vão avançando. Morrendo de fome. Que é uma habilidade do Orc Disaster. E qualquer coisa que eles podem comer. Eles vão comer pra eles ficarem mais fortes. E... Ok. Na... Enquanto tem esse rolê né. Dos Orcs vindo. Os Homens Lagartes estão replicando as pessoas. Nesse o Gabiru. Que é um personagem extremamente chato. Que é um personagem arrogante. Que acha que... Tem que ser o novo líder. E ele... Basicamente... É... Trai o pai dele. Que era o novo líder. E tenta virar o líder. E tenta enfrentar o Orc Disaster sozinho. E dá merda. Por sorte o Moro chega. Fala com a irmã dele. E a irmã dele fala. Não. Me ajuda gente. Aí... Eles ajudam a... Os... Os Homens Lagartes a derrotarem os Orcs. Os Orcs. E nisso tem a batalha do boss. Do Orc Disaster contra o Rimuru. O Orc Disaster ele... E o Rimuru ele tem umas habilidades parecidas. Que são de devorar. Ok. Então continuando. Enquanto eu tava aqui o que parar rápido. O que parar. O... Aí o Rimuru veio. E eles brigaram entre si né. Os dois tinham habilidades parecidas. Que é tipo... Ambos tinham devorar. Falando assim. E eles... Começaram a briga de quem devora quem. E o Rimuru ganhou. O Rimuru começou a... Bolar. Fez um... Um pacto de amizade com o pessoal. Ele... Deu uma despedida com o Orc Disaster. E o Orc Disaster pediu pra não culpar os amigos deles. E sim... É... Porque... Tadinho deles. Eles só serviram o cara. E ele não queria que os... Os Orcs aí fossem culpados por isso. O Rimuru falou. Beleza. Eu vou assumir os pecados de você e do seu tipo. E aí numa reuniãozinha. O... O Rimuru fala. Não. A gente não vai culpar os Orcs. Os Orcs vão trabalhar pra gente como serviço. Por isso. E os Lagartos falam. Beleza. Os Lagartos... E os Ogro também falam. Beleza. Aí chega a... A Elfa lá. Não Elfa não. A Druida. Que é da Floresta. Ela fala. Não. Vamos fazer um país. Aí fizeram um país que o Rimuru é líder. Basicamente. No fim. O Rimuru não queria ser ele. E foi. Em seguida. Tem o Arco da Caribe. Que é um demônio. Que é um... Uma criatura filha do... Do Drago lá. E ela é bem poderosa. Aí o... Em resumo. Ah. Eles também ficam amigos da Millen. Que é um rei demônio. Antes disso. Fica amiga da Millen. A Millen é bem legal. Ela é uma passagem divertida. Apesar que ela anda quase nua. E isso me incomoda. Ok. Aí... Nisso. O... A Caribe é despertada. Pelos caras do mal. Vamos dizer assim. O pessoal do circo. E... Ela é despertada. Ela aparece. E o Rimuru acha que está indo atrás dela. Por ele estar devorado o dragão. Por ter alguma associação de irmandade. E ele tem a derrotar a Caribe. E ele descobre que a Caribe só estava atrás da Millen. A Millen derra décimos na porrada. Eles fazem um jantar pica. E nessa cena fica um pouco em dúvida. Se o Rimuru pega os poderes da Caribe. Mas eu acho que sim. Porque qualquer coisa que ele come ganha poder. Então eu acho que se ele comeu a carne da Caribe de alguma forma. Ele... Pegou o poder. Então eu não tenho certeza. Eu vou... Talvez um amigo meu saia. Mas eu acho que sim. Na minha mente eu penso que talvez ele tenha pegado o poder. Depois disso a gente tem o arco da escolinha. Que é o arco que o Rimuru vai cuidar das crianças que a Chissou cuidava. E as crianças elas tem... Vão morrer depois de um tempo. Porque elas tem... Elas são de outro mundo. E há muito poder no corpo delas. Elas vão morrer. E o Rimuru descobre como resolver isso. Que é fazer contratinho com espíritos de alto nível. Eles fazem contratinhos. As crianças são salvas. As crianças são bem legais. Eu gosto de todas as crianças na verdade. E o Rimuru vai voltando. E ele termina o anime. Além disso tem os ovos. Que são... Eu vi dois. Mas são cinco. E os dois ovos que eu vi. São extremamente focados para ter Eichi. Eles tem uma historinha. Simplesinha. Engraçada. Mas ali é para focar no Eichi. Mas é bem legal. Os ovos até. Os dois que eu vi. E um anime no geral muito bom. Ele zoa um pouco esse negócio de Sekai. Ele tem um personagem principal. Poderoso. Não é de jeito engraçado. Que é o Rimuru. As coisas vão acontecendo. E você fica. Nossa cidadezinha. Não sei. Eu gostei muito de ver a cidadezinha crescendo. Eu gosto muito de ver a evolução da cidade. Dos personagens. Acho que é um bom... É muito bem feitinho. E em breve. Está na segunda temporada. Estou ansioso para ver como vai ser. Isso é uma review muito mal feita. Eu só gosto de falar um pouco sobre o Koshi do anime. Que eu ri muito desse anime. Eu gostei muito dele. Dos personagens. Acho que não tem nenhum personagem que eu não goste. Até os personagens indispensáveis. Tu acaba lembrando deles. O cara que só é um ferreiro. Tu lembra dele. Porque ele virou só um ferreiro. Tá ligado. É engraçado. Então... A graça do anime. Acho que é um pouco tanto essa. De zoar Sekai. E personagens bem carismáticos. E... E ter um cara poderoso. Que de uma forma engraçada. Que é Komen. E eu acho que é um anime muito bom. Se você quiser ver um Sekai diferente. Se você não aguenta mais um Sekai. Que é um cara fodão. Que vai pegar um arém. E é sempre a mesma coisa. Esse anime diferente. Vale a pena. Se você quiser. Então se você curtiu o vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Compartilhe. E quando tiver a segunda temporada. Eu venho para falar. Essa é a review. Sem ser uma review. Obrigado por assistir até aqui. E tchau tchau.